Plantei raiz na sua flor Foi quilombola, foi valente, foi guerreiro Foi frio de feiticeiro e foi bem forte o seu axé E foi um banda, foi quem banda, dando um pé Foi pouco, sou carnaval e dançou na ponta do pé Plantei raiz na sua flor Plantei raiz na sua flor Salve, Láudio!